Hoje o SBT Rio e Voz das Comunidades foram até a favela da Rocinha, lá o projeto Rocinha Resiste distribui cestas básicas desde o início da pandemia. E não é só isso, o projeto é muito legal. Dá só uma olhada na reportagem da Vitória Henriquez e do Lucas Apóstolo. Rodô. Em situações emergenciais como esta que estamos vivendo, de pandemia, é essencial a formação de redes para apoiar famílias com maior vulnerabilidade. E é exatamente isso que o Rocinha Resiste faz. Localizado na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, o coletivo está distribuindo cestas básicas desde o início da pandemia. E vem concretizando ideias em ações para mudar a realidade dentro da comunidade. A gente se movimenta de várias maneiras aqui dentro da favela, né? Segundo a necessidade da favela e o que está acontecendo no momento. A gente também faz um trabalho de pesquisa aqui dentro para entender o número de famílias, para entender também o número de pessoas que hoje estão desempregadas e aí atender essas famílias diretamente, seja com o cartão que ajuda financeiramente ou seja com os alimentos. Uma das principais iniciativas que a gente teve foi articular com o Crais e também com a Secretaria de Saúde. Porque a gente entendia que não era só entregar cesta básica, sabe? A gente precisa entregar de modo inteligente para a gente não se perder nesse caminho. E como nós não temos noção de quem de fato precisa, o Crais e a Secretaria de Saúde, eles trazem essa visão para a gente. As nossas ações se intensificaram, na verdade, né? Porque eram ações que a gente já fazia dentro do território, né? Cada um tem o seu território e dentro do território a gente identifica as famílias de vulnerabilidade social. Com a pandemia, essa quantidade de famílias vulneráveis, né? E de extrema vulnerabilidade aumentou muito. Então, a nossa ação é de identificar essas famílias, acolher essas famílias e, junto com o Rocinha Resiste, ajudar elas conforme suas necessidades. Hoje, a parte alta da Rocinha é que sofre mais com a falta de recursos básicos e com a fome, um dos principais impactos da pandemia para os moradores de favela. E para ajudar essas famílias que mais precisam, o Rocinha Resiste conta com a colaboração coletiva. As nossas ações, elas acontecem mensal. Então, é uma semana inteira de ação, de 7 da manhã às 5 da tarde. A gente atende cerca de 800 famílias. Na tonelada de alimento, a gente já conseguiu entregar até o momento umas 8 toneladas. E como que as pessoas podem ajudar o Rocinha Resiste? Através do e-mail, arocinharesiste.com.gmail. Através também da página do Instagram, a Rocinha Resiste.